Viu de Imóveis hoje inaugurando uma nova logomarca, um momento novo nesses 20 anos aí atuando no mercado, né Viu de 20 anos com a equipe, sempre à frente. Exatamente, em primeiro lugar eu gostaria muito de agradecer a toda a minha equipe, né, que está comigo, a Adriana que é corretora, a Jennifer, a Karina e também o Danubio, que fazem desta empresa a realidade do que ela é. Hoje é momento de festa, de lançar um novo momento. É incomodativo aos 20 anos da Viu de Imóveis, nós estamos justamente lançando o nosso novo, nossa nova marca, né, novo logotipo, nós também o nosso site novo, que está muito lindo por sinal. Então a gente vai entrar e vai conhecer essas coisas novas todas a partir da nossa fachada aqui que já está linda, a gente já vai mostrando também o logotipo e vai conhecer um pouco do site. Responsável pela marca, Jesus Vidal, da estratégia aí, que fez, desenvolveu, pensou, na verdade assim, o que que tu usou para usar esse W e fazer um diferencial? É, a gente, o nome Viu de já estava bem conhecido no mercado e tal e sempre usou o nome completo como marca. Então nós pensamos que agora era o caso de criar a marca distintiva, independente de ser um nome conhecido, ter uma marca, um ícone, uma imagem que representasse isso sem precisar escrever a palavra toda. Foi um ponto de partida, vamos dizer assim. A partida inicial do nome do cliente, nós pensamos no negócio específico, na área de atuação dele, que é o imóvel, né, e na ligação desse imóvel com a vida das pessoas, que, para resumir, seria o lar, a casa, o lugar onde a pessoa vai morar. Pegar essa unidade de referência, esse ícone, criar um ícone que representasse uma casa, um lar, um imóvel, dentro da representação, da inicial do nome e que ficasse de uma forma muito simples e de leitura rápida e que não tivesse grandes complexidades, porque não é o caso, é uma marca, é um sinal, é um nome, como se fosse uma assinatura mesmo. Na verdade, tudo é um conjunto, né, a partir dessa marca, então o antigo site foi embora e criaram uma nova leitura, né, Pablo? Exato. Em primeiro lugar, a gente gostaria da impulso, de agradecer a oportunidade de participar de um processo tão importante de mudança, um conceito novo que a gente está apresentando junto com a marca. É um site completamente remodelado, um site moderno, compatível com dispositivos móveis e muito mais interativo, né, Hoje em dia o mundo, ele gira diferente, a gente precisa estar com o celular na mão e ao mesmo tempo procurando um imóvel, a pessoa está na rua e quer saber se é aquele imóvel, busca informações. Então a gente trouxe muito dos conceitos que a gente trabalha na impulso para dentro desse novo site. É um site completamente multimídia. O que você estava mexendo através do celular? Exato, é. Eu já estava mexendo no celular, a gente quer apresentar também depois num celular, num tablet, para todo mundo ter acesso a essas informações dos imóveis. Então a gente imagina que a gente conseguiu atingir um belo objetivo, amanhã o site vai estar no ar, todo mundo vai poder participar e achar os seus imóveis. O pessoal de fora já deu um feedback muito positivo para a gente. Então a gente imagina que vai ser um grande sucesso junto com tudo o que está acontecendo aqui. É modernidade e facilidade aliada. Exatamente. Bom, nesses 20 anos uma parceria muito importante que se estabeleceu foi com a Caixa Econômica Federal, né, então hoje aqui, depois de 4 anos de parceria, vendo esse novo momento, né, começando aí site modernizado, marca 9, enfim, para o público de Bajé. Bom dia a todos, é, parabenizar o Nilson por esses 20 anos de existência da imobiliária. E hoje é um momento importante porque, na realidade, é um reposicionamento da marca Nilson Wild, da marca Wild Imóveis. E a Caixa se faz presente desde 2010, numa parceria que a gente tem com a imobiliária, eles são nossos correspondentes, e o que facilita também a nossa vida lá dentro da agência e para os clientes também, porque favorece os clientes, que eles não têm que entrar em fila, não enfrentam filas, fazem tudo pela imobiliária. Hoje o sistema deles também é automatizado, né, então a gente conta com a parceria deles também, somos parceiros da imobiliária no encaminhamento do negócio aí para a cidade de Bajé. Presidente da OAB se fazendo presente aqui no evento, acompanha essa carreira já faz esses 20 anos aí de parceria com o Vila. É verdade, bom dia a vocês. Na verdade, eu acompanho a imobiliária há 20 anos e tenho presenciado o crescimento da imobiliária, do meu colega Dr. Wild, e atribui esse crescimento à seriedade do trabalho deles, né, e esse sucesso, né, que tem sido durante esse tempo. Eu tenho a tranquilidade de dizer que a imobiliária Wild contribuiu bastante para a nossa cidade e esse sucesso deles realmente tem muito a ver com o trabalho desenvolvido. Eu fico muito feliz de estar aqui hoje e muito contente, né, feliz pelo amigo Wild, também pela imobiliária, e desejo muito sucesso e muitos e muitos anos de vida para a imobiliária. Bem, então, finalizando aqui, né, Wild, eu acho que isso é resultado realmente desses 20 anos de experiência no mercado, de acompanhar os novos tempos, de ir evoluindo com o que vem acontecendo na cidade. Eu, sem dúvida, Sema, 20 anos é bastante tempo. 20 anos, com grande satisfação, nós chegamos a essa data, né, conquistando cliente por cliente, sempre com compromissos, né, com atitudes positivas, nós chegamos a esse momento. E, lógico, com a evolução da tecnologia, com a evolução da modernidade, né, nós também estamos aperfeiçoando a nossa marca e também o nosso site também. E estamos muito satisfeitos, realizados, com a presença, agradecendo a presença de todos nesse momento. Parabéns, mais uma vez, aí, então, sucesso cada vez mais. E a gente vai continuar aí, sempre mostrando para vocês o que está se passando, tanto no site, quanto na cidade, os imóveis que estão entrando e os clientes novos. Sem dúvida, esse é um passo importante, né, para a evolução e a Vila de Imóveis se sente muito satisfeito em estar, neste momento, num estágio bem significativo, realizado e, cada vez mais, crescer no mercado imobiliário de Bajé. Vila de Imóveis, aí, 20 anos, lançando a sua nova logomarca.